Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre a mancha areolada da soja. É isso aí! Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se e depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo assim poder levar informação de excelência até você. Me siga nas principais plataformas digitais, Facebook, Instagram, AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. E então, vamos lá! Então estamos aqui nesse estalhão, onde diagnosticamos a presença da mancha areolada da soja. Vou estar mostrando para vocês mais detalhadamente os primeiros sintomas, as características desta mancha aqui na soja. Vamos lá! Olha aqui, olha aqui uma folha com os primeiros sintomas aparecendo na folha, da mancha areolada da soja. Vou estar tirando a folha aqui, o foliolo, que está mostrando para vocês. Vamos lá! Então, essa aqui, praticamente as folhas, a mancha areolada começa desse jeito, certo? Com pequenas, aparentemente, lesões aí na folha da soja, certo? Existem alguns materiais que estão apresentando mais essas manchas e outras variedades apresentando menos. Vamos lá! Ali já no... Uma mancha já bem maior, já tomando grande parte da folha. Aqui também... Esse trifólio aqui, praticamente, ó... Bastante afetado aí pela mancha areolada. Mais mancha... Muitos produtores já se depararam, então, com esse sintoma na sua lavoura. No entanto, essa mancha areolada da soja, não foi classificada ainda como uma doença. Até então, é uma lesão de causa aí desconhecida. É uma anomalia de causa desconhecida. Aparentemente, parece ser uma doença, certo? No entanto, não conseguiram achar nenhum patógeno para relacionar essa mancha. Essa mancha foi diagnosticada em 2011-12, também na região do Mato Grosso. Na safra passada, já apareceu também diversas variedades aqui. Já está aí também apresentando essa mesma mancha. E nesse ano também volta a aparecer. Tem algumas variedades de soja, algumas cultivadas de soja, que tem mais predisposição ao aparecimento, então, dessa mancha. A mancha areolada da soja. Muitos produtores confundem com doença. Até então, não conseguiram ainda, os pesquisadores, não conseguiram ainda identificar. E atribui, a princípio, essas manchas a um distúrbio aí nutricional da cultura da soja. Certo? Eu vou estar mostrando aqui embaixo. A soja é uma soja que cresceu bem. Está ok? Vou estar mostrando aqui embaixo. Esse material é um material que está apresentando bastante essas manchas. denominado, a princípio, como mancha areolada da soja. É uma mancha, então, que não tem causa conhecida até o momento. Não sendo considerada, então, uma doença. No primeiro momento, a princípio, a gente pensa que seja até uma doença. Mas, no entanto, pesquisadores atribuem a essa mancha a um desequilíbrio nutricional. Olha aqui. Então, vamos estar acompanhando, certo? Porque é uma mancha que acaba prejudicando aí, atingindo a fotossíntese da planta, né? As folhas, e as folhas são os principais aí, órgãos da planta responsáveis pela fotossíntese da planta. Responsável, então, para o preenchimento de grãos, certo? Vamos estar acompanhando e, se surgir algumas novidades, estaremos aí divulgando no nosso canal. Em relação à identificação correta aí da mancha areolada, o ideal é o produtor, na dúvida, está procurando um agrônomo, certo? Para fazer a identificação correta aí da mancha, né? Porque, às vezes, pode estar confundido com uma outra doença, certo? E não fazer o devido controle, tá? Então, pedimos aí para o produtor que, na dúvida, esteja procurando, então, uma orientação técnica para saber identificar corretamente se é uma mancha areolada ou, então, é um outro tipo de doença. É isso aí, então, tá? Principalmente um técnico aí é capaz, então, de identificar corretamente se é uma mancha areolada ou, então, alguma outra doença, tá ok? Fica aí nosso alerta, né? O produtor, então, está fazendo identificar corretamente, então, esse sintoma, tá ok? AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. Olá! Tchau.